Fikyurく Épa ae! Aaaaaah! Aaaaaah! Fikyurk Olha o meu pai Olha o meu pai do céu! Olha o meu pai do céu! Olha o meu pai do céu! Aaaaaah! Aaaaaah! Peraíba! Alerta! Mora! Meu pai do céu! Não, eu ia tirar foto, Suso, vocês não conseguiam subir. Esse burro é ignorante demais, agora que eu saí em cima e parei. Esse é bravo também. Vou mostrar seus colegas, eu te envio o vídeo para você. Eu te envio o vídeo para você passar seus colegas. Você está montando o contrário, meu irmão está na direita. Eu te envio o vídeo para você passar seus colegas. Eu te envio o vídeo para você passar seus colegas. Eu te envio o vídeo para você passar seus colegas. Eu te envio o vídeo para você passar seus colegas. Eu te envio o vídeo para você passar seus colegas. Eu te envio o vídeo para você passar seus colegas. Aaaaaaah! Aaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaa! Abre a cena! Abre a cena! 1, 2, 3 e abre a cena! Vai! Não, é pra largar, Johnny. É pra largar, não vou ficar durando demais. Não, não, segura o negócio vermelho, segura o negócio vermelho. Cala a boca, não, Vieta. Segura, não. Ela cai, fora, fora. Ai, idiota. Você é um fresco, né? Que não foi tomar o alfaleco, né? Eu não sei nada hoje, meu Deus, meu Deus. Eu não sei nada hoje, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei nada hoje, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sei nada hoje, meu Deus, meu Deus. Nossa Senhora. E agora? Não, 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 não. Não, não, não. Cai, não, vai. Boa, é. Émanha. Cai, não, é só vem com medo. Vai lá de novo, Vieta, vai lá de novo. Por que que jogou ele? Ele puxou muito alto. Ele puxou a rede muito alto. Fala com a cebo? É não, porque ele já quer disparar, ué. Fuscou? Não, mas ele tá filmado. Ele tá filmado? Pararam igualzinho. Vai, caralho. É, olha aí, caralho. Não dói pra ele na traça. Vai, caralho. Tá ouvindo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, caralho. Vai, caralho. ��はい, velho. Tá bom. C lauhan, cara. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto